Aioa Brindo a casa, brindo a vida Meus amortinha familiar Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família É, atirei minha alma Mar de gente onde eu mergulho sem recebo Mar de gente onde eu me sinto puro inteiro Eu acordo com uma ressaca guerra Esporte na cabeça E eu me rendo a um milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cria os da juízo E, 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 e Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cria os da juízo Ilumina, cria os da juízo Voltar com a maré Sem se distrair Tristeza e pesar Sem se entregar Mal, mal vai passar Mal vou me abalar Mal, mal vai passar Mal vou me abalar É, esperando verdade de criança Um momento bom comum Voltar com a maré Sem se distrair Navegar é preciso senão A rotina te cansa Tristeza e pesar Sem se entregar A joa, e, e, a joa É, a joa É, a joa, e, e, a joa Entendente, nem a mamina, nem a nebumeiro Moço de chama e não proveito Passa, 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 passageiro A arte ainda se mostra primeiro Uma onda segue a outra Assim o mar olha pro mundo Assim o mar olha pro mundo É... Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha família É... Atirei em alma Mar de gente onde eu mergulho sem receio Mar de gente onde eu me sinto puro inteiro Eu acordo com uma ressaca guerra Explode na cabeça Eu me rendo Mais um milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina Crinos da juízo Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina Crinos da juízo Crinos da juízo Volta com a maré Volta com a maré Sem se distrair Teste e pesar Sem se entregar É... Mal, mal vai passar Mal vou me abalar Mal, mal vai passar Mal vou me abalar Esperando verdade de criança Um momento bom Como deitar com a maré Sem se distrair Navegar é preciso Senão A rotina te cansa Crisitosa Sem se entregar Aço 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 Baquina Bacana Reserva Canção Aço Aço Bacana Aço 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 Dom Aço Aço Ela era uma antiga age 80 israelitas Ela era uma antiga age 80 Ela era uma antiga age 80 É um barulho da boi Se inscreva no canal. 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 E aí